E aí galera, Tubarão na área, tudo bem pra vocês hoje, mais uma vez de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá sensacional Hoje nós vamos de novo aqui, tentar buscar nosso recorde aqui, quebrar esse recorde aqui do Godzilla, que boladão E eu deixei essa skin aí, eu achei top cara, essa skin aí, pretão, verdão, beleza? Então vamos lá rapaziada, vamos lá Enquanto tá iniciando aqui, eu gostaria muito de pedir pra você, ó, você que gosta aqui do Tubarão aqui, ó Primeiro link na descrição, dá a moral, assiste lá os vídeos do Tubarão lá, de Pro Evolution Soccer Conto com o apoio de geral mesmo, valeu? E você que não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo, aqui no canal rapaziada, marca aquele sininho e vambora Vambora que o couro vai comer, vamos entrar logo aqui rapaziada, vamos entrar logo aqui, pra gente já começar como? Bolado moleque, bolado, caraca, olha isso, ficou bonitão, mano, aí, na moral, fala aí Fala vocês aí se não ficou top, fala vocês aí se não ficou maneiraço, essa coisa no mapa, olha isso Que isso moleque, aí sim, vambora tuba, vambora, suga todo mundo Suga todo mundo, que a gente aqui é mal mesmo, beleza, show Isso aí, ó, uuuh, moleque, vambora, usa o poderzão aí, pra gente chamar a febre de ouro, galera Pra gente poder chamar a febre de ouro aí, ó, tá vendo aí rapaziada, como que se chama a febre de ouro aí? Às vezes é mais vontade fazer assim do que ficar esperando encher a vida pra ver a febre de ouro, né galera? E aí, eu acho que assim é mais top, tá? Deixa nos comentários o que vocês acham aí, se esse jeito que eu fiz aqui é melhor ou não Vambora aí, ó, show de bora, tomo 32 milhões aqui, eu nem vi qual o recorde, galera Esqueci de ver qual o recorde, sei que é 500 mil e alguma coisa, ontem eu tava até 700, é, 600 700 é muito, cara, muito, muito, tubarão não aguenta, tubarão não aguenta esse tempo todo jogando não Vambora, tuba, pega aí todo mundo aí, ó, beleza, pega aqui a joinha, ah, moleque, pega ele ali, ó Pega ele ali, ó, boa garoto, boa, isso aí, ó, vamos queimando todo mundo aí, rapaziada Vamos queimando todo mundo aí que a gente vai, vai chamando a febre de ouro aí, ó Boa, não chamamos a febre de ouro, chamamos, show Ih, moleque, é isso aí, ó, garoto, é isso aí, ó Febre de ouro, ataca todo mundo até com um suspiro aí, ó Boa, 70 milhões, cara, 70 milhões, isso aqui é lindo demais, galera, isso aqui é lindo demais Estratégia topzera demais, ó, vambora, queima todo mundo aí, tuba, queima Queima eles aí, moleque, queima porque a gente é brabo Ih, moleque, olha isso, topzera demais, cara, quase febre de ouro aqui, hein Agora essa febre de ouro vai vir aqui, ó, já veio, né, já vi a febre de ouro aqui Eu pensei que ia vir junto com a paradinha ali pra gente poder utilizar, né, o poderzão boladão Mas não conseguimos, né, não conseguimos, boa Vambora, isso, garoto, isso aí, ó Ih, moleque, atinge geral, atinge geral aí Boa, garoto Ih, febre de ouro de novo, malandro, aí, ó Acaba, 82 e pouco, hein, 82 e pouco aí, ó Pega todo mundo aí, porque a gente aqui é bolado Caraca, chegamos todo mundo aqui, malandro, ó Boa, garoto, ah, não era pra acontecer isso, cara Não era pra ter acontecido isso Boa, boa, queima eles Vambora Acabou de zila, não tem jeito, não tem jeito É o melhor de todos, de todos Pode do World, do Dragão, do Evolution Esse daqui é o melhor de todos, pode ter certeza Eu falo pra vocês, é fato, é sério Eu, pelo menos, acho Na moral, não tem melhor do que ele, não, cara, não tem Vambora aí, ó, show Quebra tudo aí, tuba, quebra tudo aí, ó Ih, moleque, pega os pinguim, pega os pinguim Pega aí, ó Uuuuh 101 milhões, galera, 101 milhões 3 minutos de gameplay, tá top, tá top, tá fácil, moleque Tá fácil, cada vez quebrando Ó, nível 8, a gente já tá no nível 8, né, cara Isso daí conta demais, né Vambora aqui, ó, boa Sobe aí, ó Suga geral, suga geral Suga pro gente aqui é do mal Ó, isso, garoto Desce aí, ó Queima eles Opa, febre de ouro Tá vendo aí, ó, galera, que eu falei com vocês E aí, ao menos, a gente ativa a febre de ouro antes, né, cara A gente ativa a febre de ouro antes Boa, 131 milhões aí, ó Ih, moleque Pega geral, pega geral Deixa eu ter umas criaturas de gelo aqui, né, cara Mudar um pouquinho o mapa, né Poder ficar top, né Vambora, isso aí, ó Suga todo mundo Suga todo mundo aqui Porque a gente aqui é brabo Vambora, tuba Pega aí, ó Boa Traz o poderzão boladão aí Pra gente poder pegar a febre de ouro aí, ó Isso aí, ó Febre de ouro, rapaziada Tá vendo aí, ó Falo pra vocês que a febre de ouro A gente tem que chamar o poder primeiro Pra depois vir pra febre de ouro Boa Isso, garoto Isso, ó 210 milhões 210 milhões, malandro Daí Deixa o recorde de vocês aí, galera Deixa o recorde de vocês aí Eu quero ver qual é o recorde de geral Vambora, moleque Será? Boa, boa, boa Caraca, eu não lembro qual foi o recorde, cara Tinha que aparecer ali pra gente o recorde Vambora Desce aí, tuba Desce aí Vambora pra cá Boa Isso aí, ó Ativa o poderzão aí, ó Isso Que pra cá, hein Já vem pra cá Isso, garoto Agora sim, moleque Agora sim o couro vai comer Ih, rapaz Vambora Pega, moleque Ih 215 milhões, tá 215 milhões Vamos pegando aqui, ó Boa, boa Que a gente vai subindo ali, ó Caraca, tem muito tempo ainda, galera Tem muito tempo aqui, ó Pra gente poder brincar Muito, mas muita coisa ainda Arriscado, a gente bateu o recorde aqui, cara Arriscado, bateu o recorde aqui, ó Boa Explode aí, ó Boa, toma ali, ó Coelhinho da Páscoa Vou de Zila Coelho Ó Ah, vamos chamar o ouro agora, galera Vamos chamar o ouro agora Febre de ouro agora, ó Não falei pra vocês? Boa Show Trituramos todo mundo aí, ó Ih, moleque Aqui tá como? Bolado 220 Um pouquinho ponto que nós fizemos, cara Não é não? Fala vocês Um pouquinho Tô fazendo um pouquinho Tá demorando a subir aqui a pontuação Vambora aqui Boa Isso, garoto Isso aí, ó Pega tudo Pega tudo Vambora Ih, moleque Agora a gente usa o poderzão aqui, hein Agora a gente usa o poderzão aqui, ó Boa Isso, garoto Isso aí, ó Boa, garoto Queima todo mundo Queima, moleque Ó, ramalando Aí Fizemos estrago Aí sim, ó Ó o estrago que foi feito Boa Isso aí Isso aí a gente tinha que escolher o botão, né, cara Pra poder Apertar esse especial aí, mano Infelizmente não dá pra gente fazer isso, né Infelizmente não dá Mas vamos lá Pegando aqui, ó Tudo no miudinho Não peguei ali, mas deixei passar Vambora Agora eu vou fazer o teste, hein, galera Agora eu não vou Não vou pegar nada aqui, não Ó Vamos pegar ele ali, ó Ó Ih, moleque Pega todo mundo aí, ó Boa, garoto Boa Isso aí, ó Explode, geral Explode Explode Febre de ouro, moleque Pega ali, ó Ih, parceiro Já era Queimamos todo mundo aqui, ó Destruição louca Destruição louca Boa, garoto Boa 294 300 milhões aí, ó Ih, parceiro Aí sim Vambora A meta é 600 milhões A meta é 600 milhões Será que a gente consegue 600 milhões? Tem uma joia aqui esperando a gente Boa Vambora Dois minutos e pouco, galera Dois minutos e pouco ainda Tem muita coisa pra rolar aqui, hein Tem muita coisa pra rolar Vambora E deu o chute aqui nele Boa Isso aí Pega, pega, pega Tuba Cara, esses tubarãozinhos aqui É É bingo pra gente, né Cara, é bingo Vamos aqui, ó Na beiradinha de baixo aqui Vambora Vambora Pega aí, ó Show Show Isso, garoto Queima todo mundo aí Cadê? Cadê eles? Pra queimar eles Ih, moleque Queima todo mundo, Tuba Queima todo mundo aí, ó Boa Isso aí, ó Caraca Tamo no Pô, pensei que a gente ia dar bom Aqui, ó Rapaziada, viu Deu bom não, hein Deu bom não Beleza, show A foquinha aqui Me mordendo aqui Safada, rapaz Até aqui ela perturba, né Impressionante Pega aí, ó Mais vidinha pra gente aí É, galera Acho que eu não vou bater o recorde não Tô muito fraco, cara Tô muito fraco mesmo Olha isso Olha isso Beleza Show Show de bola Queima todo mundo aí, ó Vambora Isso, moleque Isso aí, ó Vamos queimando Vamos queimando Que o couro vai comer aí Tá vendo? Tá estranho, mano Não estamos Subindo ali, ó 307 agora Ih, moleque Eu pensei que ia dar melhor, hein Papo 10 Eu pensei que ia dar melhor Mas Pode ser porque a gente tá aqui, né Lá no outro A gente consegue mais alguma coisa, né Porque a parada lá é mais insana, né Beleza Show de bola Mais coisa aqui pra gente Aqui, ó Pega todo mundo, tuba Pega todo mundo aí, ó Isso, garoto Isso aí, ó Vambora Se o mouse não atrapalhar A gente vai fazendo as pontuações aqui, hein Ih, moleque Que lindo Boa, garoto Boa Quebra tudo aí, tuba Quebra tudo aí, ó Boa Isso aí, malandro Aí, tomou bem na fita, hein, galera Tomou bem na fita Pegamos geral, malandro O bom que ele suga bonito, né Rapaziada Não perdoa ninguém Deixa passar nada mesmo Isso, garoto Desce aí Vambora Vamos que eu ir no miudinho aqui Que o couro vai comer Ih, garoto Bom Pega aí, tuba Pega aí Quebra, quebra Vambora Cadê o poderzinho? Cadê o O bagulho de ouro Bora, tuba Suga, suga, suga Ih, moleque Travou aqui Vambora É agora, rapaziada É o poderzão agora, galera É o poderzão agora, ó Ó Vambora, desce Pensei que ativar a febre de ouro Não ativou, mano Não ativou a febre de ouro aí Me lasquei, ó Não passa ali, ó Perdi um poder aqui à toa, cara Perdi um poder aqui à toa Dei mole, dei mole Tá vendo aí, ó Febre de ouro aqui, ó Podia ter ativado aqui agora, ó Ó, tá pegando todo mundo aqui, ó Boa, garoto Boa Pega eles Boa, joguei pra cima lá o bagulho lá Vocês viram isso? Vambora, tuba Vambora Boa, garoto Boa Isso aí, ó Pega todo mundo aí, ó Ah, moleque Que destruição é essa, parceiro Olha isso Ih Ih, ih, ih Ih, os humanos todos entorrando Que isso A gente aqui é mal mesmo, Alanda A gente aqui é do mal mesmo Beleza Vambora Boa, garoto Boa Ó Pensei que a gente ia conseguir pegar as paradas aqui, ó Peguei o pinguim aqui, ó Vambora Ih, moleque Aqui tem avião também, cara Ó Pega aí, ó É, seu puto Toma Não vem, não Ih, ó Olha lá Olha isso Que isso, hein Vambora Suga, suga, suga Não morre aqui, não, tuba Não morre aqui, não Tá louco? Morrer aqui? Que doideira é essa? Só tem que esperar o tempo acabar Aqui não pode morrer Certo, galera Como tu vai morrer aqui? Aqui não pode Aqui não pode morrer de jeito nenhum Vamos pegando aqui, ó Boa Vai descendo, galera Vai descendo que a gente tem coisa aqui pra perder aqui, hein Toma no final, galera Toma no final Às vezes ele buga ali, né, cara É normal, não tem jeito O bicho é muito grande, cara O bicho é muito grande Tem que bugar às vezes Beleza Show Sugando tudo, hein, galera Sugando tudo Vambora Pega aí, ó Isso Os peixinhos todinho, galera Os peixinhos todinho Ó Ó Quase 400 milhões, cara Quase 400 milhões Beleza Show É, moleque Tenho certeza O outro recorde é 500 e alguma coisa, cara O outro recorde é 500 e alguma coisa Certeza absoluta, cara Vambora Vambora Pega tudo aí, ó Pega tudo aí, ó O foda é que tu ativa o poder e não queima ninguém, né, galera Tu ativou o poder e não queimou ninguém Aí deu ruim, ó E agora vem a febre de ouro Tá vendo aí, ó Quase que eu derrubo o microfone Malandro Ih, moleque Aí sim Aí sim, ó 386 milhões Boa Queima aí, ó Boa, moleque Queimei todo mundo agora, galera Que queimei todo mundo agora A gente tá Já deu o que tinha que dar aqui, ó Tem que ir pro outro Porque aqui já deu Aqui já deu Boa A gente não vai conseguir muita coisa mesmo Não tem mais peixe aqui pra gente, cara Como tinha antes Beleza Show Show de bola Pega tudo aí, ó Ih, moleque Aí sim Caraca, aqui Aqui ficou florido, hein Aqui ficou florido De repente só for falar Que não tinha mais peixe pra gente aqui Que os peixes apareceram, né Vambora 29 segundos Show de bola Isso aí, ó Vambora Agora eu vou usar esse poder na febre de ouro, cara Vou esperar Febre de ouro aparecer Aí eu uso o poder aqui pra gente poder ver Pega aí É a nossa vida tá indo embora, galera Nossa vida tá indo embora Boa, tá vendo? Não tem mais peixe suficiente aqui pra gente poder Então vamos usar o poder aqui, galera Vamos usar o poder aqui Não tem jeito Vamos usar Será que a gente morre aqui? Não, não morre O poder salvou a gente, mano O poder salvou a gente Olha quanto tempo a gente tá no 300 e pouco, galera Agora pulou pro 407, 421 Mas vocês viram aí o tempo que eu fiquei ali? É, moleque? É, moleque 55 Boa, rapaziada Que isso, hein Que isso, moleque Tem que ver Vambora Isso aí, garoto Sempre vem aqui, rapaziada Pra pontuação Olha isso Olha isso Quando a gente já tá de ouro Olha quanto a gente já tá de ouro Isso é muito bom, né Isso é muito bom mesmo Show Boa Sapeca aí, ó Pega geral, tuba Pega geral Taca ali Ó, ó Boa aqui Quantos tem aqui Caraca, é muito cardume, mano É muito cardume Boa, garoto Boa 153 milhões Vambora Pega todo mundo aí, ó Isso, garoto Isso aí, ó Vambora 400 Será que a gente bate o recorde aqui? 600 milhões? Só no gelado? Aí, filho É brincadeira de criança, né É brincadeira de criança Nível 8 ainda, cara Será que a gente vai conseguir Deixar ele full? Deixa aí nos comentários Quem já tem ele full aí Deixa aí nos comentários aí Beleza Show Show de bola Vambora Nem dá pra ativar o poder, galera Nem dá pra ativar o poder Isso, moleque Pensei que ia morrer ali, hein Eu pensei que ia morrer ali Mas vamos lá Tá difícil aqui, hein, galera Tá difícil aqui Voltamos, galera Voltamos Vamos pegar aqui o baúzinho Vamos pegar aqui o baúzinho Show Show de bola Vambora Quebra Quebra isso, garoto Quebra isso Boa, moleque Olha isso Estrago, malandro Olha o estrago Tinha que ver a febre de ouro agora, né Se viesse a faça Ele veio, né Ih, moleque Olha isso Vambora Isso aí, ó Boa, garoto Boa Sapeca todo mundo Sapeca eles, moleque Isso aí, ó Show Caraca, é muita gente Pra gente destruir, cara É muita gente Pra gente destruir aqui, ó Boa Isso, garoto Isso aí, ó Ih, pega a baleona Pega a baleona aqui, ó Moby Dick Boa Ah, moleque Agora deu ruim aqui, mano Agora deu ruim Olha o quanto vai fazer de ponto aqui Olha isso Ah, moleque Que isso Bom estrago, malandro Caraca, não fizemos muito ponto, cara Que isso, mano Vamos pegar esse puto aqui Porra, não acredito que não fizemos muito ponto aqui, cara Na moral Pega aí o papaizão aí, ó Boa, boa, boa Pega, moleque Pega Vambora Show Isso, ativa o poder aí Ativa o poder aí Boa, moleque Olha isso Queima todo mundo, cara Queima todo mundo aí, ó Queimamos submarino Queimamos tudo Tudo tem direito Vambora Pega aí, ó Tubarão branco aí, ó Suga todo mundo Lago Ness Aí aqui a gente vai fazendo ouro direto, né Febre de ouro direto, né Vambora Vambora Uh, caralho Vou te pegar Só porque gritou no meu ouvido Uh, grita aí, seu puto Grita Grita agora Grita Grita agora Grita Isso aí, ó Caraca, mano Ativei errado, hein, galera Ativei errado Beleza Olha isso, moleque Poder dele é do mal, né, cara O poder dele é do mal mesmo Beleza Suga todo mundo, ó Ah, moleque Caraca, rapaziada O que tá acontecendo? Não tá subindo a pontuação Olha isso Não sobe, malandro Pega aí, ó Boa, garoto Boa Destrói todo mundo aí, ó Destrói todo mundo aí, ó Ih, moleque Olha isso Boa, garoto Pega Pega aí, ó Isso Destrói Destrói geral Aqui, ó Pega o Lago Ness Boa, garoto Boa, moleque 519 519 Vambora Pega ele Isso, rapaz Vai, 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 vai Entra aí Entra aí Entra aí Queima todo mundo aí Queima todo mundo aí Isso Aí sim O couro vai comer agora, parceiro O couro vai comer agora Porque aqui é o pior setor que existe Malandro Aqui é o setor do brabo Esse setor aqui, ó Boa, garoto Show Vambora Vambora Ativa aí o poderzão aí, ó Boladão Destruindo todo mundo Destruindo todo mundo aí, ó Ó, moleque Ih, 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 ih Ah, moleque Esse é o God Godzilla, cara Esse é o Godzilla aqui, ó Boa, boa Explodi aí, galera Explodi Eu só quero ativar o 600 milhões aí 600 milhões Pra gente ver se a gente consegue Esse é o recorde Ah, moleque Boa, garoto Ativa aí Ativa o poder do mal Vambora Pega aí, ó Pega o destruidor de mundos Caraca, olha isso, malandro Que isso Até travou aqui, malandro Tá travando o jogo e tudo, malandro Pega aí Corre, ó Esse B-Marina aqui, ó Boa, boa, boa Isso 559, galera 559 Vamos bater o recorde aqui, ó Vamos bater o recorde aqui O couro vai comer, hein, galera O couro vai comer Beleza Vamos, garoto Vamos Vamos pegar o O Tedzinho aqui, ó Rapaziada Vamos pegar o Tedzinho aqui, ó Isso aí, moleque Desce aqui Caraca, malandro Fritando todo mundo Fritando todo mundo aqui Porque a gente aqui é brabo mesmo Caraca, malandro Pega Vambora Desce aqui nas profundezas aqui, ó Pega todo mundo que tem aqui, galera Pega todo mundo que tem aqui, ó Boa, garoto É isso aí, moleque Deixa Ninguém Ninguém pra contar a história, galera Deixa ninguém pra contar a história Boa, boa, boa Pega aí, ó Pega aí, ó Boa, moleque 600 milhões Eu paro, mano 600 milhões Eu paro Ó Show, malandro Show 600 milhões agora, galera 600 milhões agora Boa Isso aí, ó Ih, pega eles Pega eles Ah, moleque Vamos massacrar todo mundo aí, galera Vamos massacrar todo mundo aí, ó Beleza Desce aí, tuba Desce aí, ó Ah, moleque Vambora Pega todo mundo Ainda pelo aqui, ó Isso aí, ó Garoto Isso aí, ó Pega geral Pega geral Suga todo mundo Ih Elas choram Elas estão chorando Boa Destruição, galera Destruição Beleza Show de bola Vambora Tá difícil chegar a 600 mil aqui Isso, garoto Isso aí, ó Boa, boa Vamos direto Pro infinito, galera Vamos direto pro infinito aqui Vamos aproveitando Que tem direito aqui, ó Isso aí, garoto Isso aí, ó Opa Ativa o poderzão aí, ó Boa, boa, boa Ih 609 Acabou essa febre de ouro A gente encerra nosso vídeo, galera 623, moleque Aí sim, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Topzera demais Ah, moleque Brota o like aí, galera Brota o like Que foi sensacional Só vamos ver se a gente vai bater o recorde aí, galera Vamos ver se a gente vai bater o recorde Beleza, ali, ó Ficamos paradinho ali, ó Junto pro candango dourado, galera Junto pro candango dourado Topzera demais Novo recorde Caraca, olha Tiramos muito 505 Então, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Foi E aí E aí E aí Obrigado.